Boa noite, amigo. Hoje é noite de Fla-Flu aqui no Canal 100. Você vai assistir a uma partida do Campeonato Carioca de 1965, ano do 4º centenário do Rio de Janeiro. O Fluminense lutava pelo bicampeonato e entrou em campo com Edson Borracha, Ismael, Valdez, Altair, Bauer e Eliseu, Denilson e Joaquinzinho, Amoroso, Samarone e Gilson Nunes. O Fluminense jogou com Marco Aurélio, Murilo, Jaime, Ditão e Paulo Henrique, Carlinhos e Paulo Choco, Cefeu Silva Almir e Rodrigues. 89 mil pessoas foram ao Maracanã no dia 24 de outubro de 1965. As bandeiras se agitam. A torcida vibra. É o Fla-Flu sensacional. E Almir acabaria sendo também expulso pelo árbitro, que tentava se justificar perante os torcedores do Flu. O Fluminense ainda tentava alguma coisa, mas o Flamengo teve méritos e ganhou o mais confuso Fla-Flu dos últimos tempos. O Flamengo passou os quatro anos seguintes do Campeonato Carioca sem perder para o Fluminense. Até que surgiu a grande final de 69. Mas isso é uma outra história. Até amanhã, aqui no Canal 100. Até lá.